Uma das resoluções pra esse ano agora de 2023 foi trazer mais resenhas de perfumes nacionais, né? No passado eu fiquei devendo bastante, eu resenhei muito pouco da perfumaria nacional e tem vários perfumes ali que são muito bons e passou batido, não tem conteúdo aqui no canal, mas esse ano vou dar uma mudada nisso, né? E aí entrando lá no site da Natura, pra dar uma vistoriada, uma vigiada, porque o Natura Homem Especiarias tá pra voltar, tá pra ser relançado, né? Porque não tem muito esse negócio de descontinuado na perfumaria nacional. Fica um tempo disponível, depois sai, depois volta, um lote diferente, enfim, é uma dinâmica curiosa. E aí eu percebi que um dos meus perfumes favoritos da casa tava com um desconto muito bom. Eu tô falando do Natura Essencial Exclusivo. Esse é pra quem fez a escola perfumorista de perfumaria, porque é um perfume muito bom, muito gostoso, ele é bem diferente, ele é realmente exclusivo, mas é uma fragrância que carece de performance. Como eu sempre falo, perfumes bons não precisam necessariamente ter performance muito alta. Enfim, vamos rodar a vinheta e bora lá pro vídeo. Tá querendo conhecer os principais perfumes contratipos das empresas nacionais, mas não acredita na palavra dos youtubers? Então você precisa conhecer a Lecine. Lecine tem um vasto portfólio com as principais fragrâncias das mais renomadas casas de contratipos nacionais. Se você tá com medo de comprar uma fragrância no escuro e quer testar muito bem, você pode ir lá adquirir um decante ou ainda investir em alguma coisa pra levar no seu bolso, porque tem volumetrias maiores lá, né? E tem o cupom perfumorista que vai te dar um descontinho e a Lecine manda assim, ó, rapidinho. Já faz um bom tempo que eu falo aqui no canal que perfumes bons não precisam necessariamente ser bombas. Você pode ter uma fragrância ali muito boa, de muita qualidade pra você usar pra você mesmo. Quando a gente não tem um momento assim de serenidade, de ficar ali tranquilo, de boa, vendo uma série, comendo alguma coisa, lendo um livro, estudando, trabalhando naquele home office ou trabalhando no próprio escritório mesmo, e você quer alguma coisa ali só pra você, um perfume pra você, você não precisa necessariamente usar uma fragrância só pra agradar os outros. Você pode muito mais, você pode ter algo ali pra agradar você, pra complementar aquele seu momento, né? E às vezes um perfume mais intimista casa muito bem pra esse tipo de situação. Você também pode usar alguma coisa que seja mais suave em termos de performance pra usar a qualquer momento, porque é garantido que não vai incomodar a pessoa alheia, a outra pessoa. E é muito mais importante, antes de você querer arrancar um elogio dessa outra pessoa, você não querer incomodar aquela outra pessoa, né? Então a gente tem ali vários usos de perfumes mais suaves. Às vezes o cheiro, a fragrância é um espetáculo, ainda que seja muito fraquinho. Mas também tem aquele lado que eu falei. Uma fragrância muito suave, muito fraca em performance, esconde todos os defeitos dela, mas também esconde todas as qualidades. E é um conceito bem difícil de você acabar desapegando. Eu, particularmente, tenho um pouco disso, sim. Eu ainda tenho aquele negócio, se eu tô comprando, por exemplo, um perfume de nicho, esse eu faço questão de ser uma fragrância mais chamativa, alguma coisa mais potente, alguma coisa que chama, de fato, mais atenção. Designer, contratipo, nacional, eu tenho um sarrafo mais baixo quanto a performance. Eu acho que tá tudo bem, ainda mais tratando-se de perfumes importados, você investir, né, uma cifra ali que é um pouco... Que é grande, não é um pouco... É grande, é mais caro, mas pra mim eu não vejo tanto problema assim se o perfume for suave. Tanto que eu tenho algumas fragrâncias aqui que são bem suaves. Um dos meus perfumes favoritos, o Prada Lomi, é um perfume bem suave em performance. O The One, que é uma fragrância que vai mais ou menos na vibe desse danadinho aqui, tem uma performance super fraca, mas é um perfume muito bem aclamado, muito bem recebido por todo mundo, né? Então, às vezes acontece isso. Se vocês mesmos são um exemplo, né? Se o The One, que é suave, é muito bem recebido, então não há motivos pelo qual o Natura Essencial Exclusivo não possa ser, né? Se você tá pensando em pegar lá um desse daqui ou qualquer outro Natura, você entra no link que tá na descrição, que é do Alê, o meu vendedor de confiança, né? Lá você pode ter acesso aos perfumes com descontinho e tal, tem um cupom, etc. Então, qualquer coisa também, você pode entrar em contato com ele, ele faz um negocinho super, não sei, não sei. Mas aí ele ajuda vocês, né? Comprar lá agora, ajuda ele. Parceirão aqui do canal. Natura Essencial Exclusivo. Pra mim, o frasco mais bonito da linha Essencial, né? É o All Black. E que não dá, assim, muito uma pista, uma suspeita de como é o cheiro da fragrância. Você imagina com um frasco todo preto, assim, fosco ainda por cima, você imagina que talvez seja um perfume bastante amadeirado, alguma coisa bem especiada, algo mais robusto, sombrio. Pra lembrar, imediatamente assim, por exemplo, um Bouga do Men in Black, um All Black Black também, por exemplo. Mas não, é uma fragrância agradável, gostosa, doce. É levemente gourmand. E quando eu falo doce, não é que a principal característica dele é doce. Ele tem um dulçor ali que fica o tempo inteiro no perfume. Mas ele nunca é a principal característica da fragrância. É um perfume mais especiado, de fato. Se você gosta desse tipo de característica, ele entrega bastante. Mas ele tem um DNA... Esse DNA já é um pouquinho familiar pra vocês agora, né? Mas na época que ele foi lançado, vamos dizer assim, até... Pra quem é fora da perfumaria de contratipo, vocês que são mais fora aqui do canal, já é alguma coisa um pouco mais exclusiva. Porque ele tem uma pegada do Angel Share, vulgo Sweet From Heaven, da In The Box. Você tem especiarias, você tem conhaque, e você tem a maçã aqui junto do perfume, criando um cheiro que lembra, de fato, o Apple Strudel. Como eu falo também na resenha do Sweet From Heaven, lembra um pouco um Apple Strudel. Mas aqui ele é mais amadeirado, ele é um pouco mais denso, um pouquinho mais áspero, mais rústico. Mas a performance suave impede que ele seja extremamente agressivo. É um filhote de leão, por assim dizer, né? Não tem canela aqui, mas você tem o cardamomo que vai fazer a vez dela. E é um perfume super simples. Apesar de uma pirâmide olfativa, que entrega uma certa complexidade, em termos de cheiro, ele acaba ficando simples. Uma evolução bem linear também. Não é um perfume que apresenta uma complexidade, que vai entregar várias nuances diferentes. Ou melhor, ele até tem essas nuances diferenciadas. Você consegue captar, mas exclusivamente se você ficar cheirando de perto, se você ficar estudando realmente, cheirando numa fita olfativa, você consegue perceber. É aí que entra aquele negócio que eu falei. Uma fragrância suave dessa também mascara todas as suas qualidades. É um perfume que tem coisas diferentes rolando aqui, além desse DNA. Mas é muito suave. Você não capta isso, não é? Você não capta isso enquanto você está usando o perfume. Só se você sentir muito próximo realmente. Né? E, enfim. É simples, mas é muito gostoso, muito agradável. Vamos entrar na pirâmide olfativa? Aí eu explico melhor o cheiro desse tanatinho. Natura Essencial exclusivo é uma fragrância amadeirada aromática. Ele tem no topo conhaque, maçã, granny, smith, cardamomo, gengibre e manjericão. Quando você for referir na pele, ele já vai entregar a maçã e o conhaque junto com o cardamomo. São essas três notas. São o carro-chefe do perfume. Elas dominam a fragrância do começo até o final. Tem um doçor vindo aqui do perfume, mas ele não é um doçor assim que entrega exatamente de onde vem. Porque é um perfume que não tem fava tonka, não tem baunilha, mas ele tem uma doçura. Eu acredito que tenha, de fato, essas notas, mas elas não são apresentadas na pirâmide olfativa. Elas estão compondo alguma outra nota por aí, né? Pode ser o que seja o cardamomo também. O cardamomo pode oferecer alguma coisinha doce. Você sente a maçã aqui que puxa um pouquinho mais pro lado cítrico, alguma coisinha mais puxada pro lado da casca, da fruta, mas é uma maçã levemente adocicada, muito gostosa. O conhaque que vai entregar aquele... O conhaque aqui entrega um ardor, uma quentura, uma coisa mais especiada. É quase como se ele estivesse atuando, de fato, como uma pimenta. Mas ele não é uma pimenta. Você sente aquele... Aquela quentura típica do álcool. Mas se você toma conhaque, você sabe, que esquenta. É essa a sensação que ele passa. E tem aquele amargor também ali, alguma coisa da bebida que traz alguma herança do barril de carvalho, alguma coisa desse tipo, junto do perfume. Você sente isso também misturado com a maçã. E o cardamomo que entrega aquele creme adocicado, especiado, meio puxado pra canela, sem ser licoroso. O cheiro típico dele. As demais notas são bem discretas e não aparecem. No coração tem pimenta rosa, lavanda, gerânio e artemísia. Lavanda, gerânio e artemísia, esquece. Agora, pimenta rosa, você sente muito suavemente, um pouco daquele toque canforado típico da pimenta rosa, igual você sente no Terra da Hermes, mas é muito discreto. Muito suave, muito de fundo. Não é uma coisa que tem nenhum momento de protagonismo. O que é uma pena? Que eu acho que seria um complemento diferente, um plot twist pro perfume. E é uma nota que eu gosto bastante. Então, quando ela não aparece tanto assim, infelizmente é uma pena. Mas é só isso. No coração aparece um pouquinho a pimenta rosa, dá um fundinho que é alforado ali logo na saída e depois desaparece e acabou. E no fundo tem almíscar, cedro, patioli, musgo e notas de óleo. Essas notas de óleo, que podem ser um pouco polêmicas, elas aparecem em questão de segundos quando você corrige o perfume na pele. Você sente bem no fundo da fragrância algo que lembra um azeite. E aí, de repente, some completamente. Nada. Você tem no fundo da fragrância uma base almiscarada, um pouquinho puxada pro lado amadeirado também, que tem rebarbas, que tem textura, uma coisa áspera e um pouquinho mais densa, mais pesada. Mas ainda assim, não é nada exagerado. Você tem essas notas mais agressivas, mas bem comedidas, fazendo só um pano de fundo e extremamente discreto. Imagina só, o perfume já é suave, não é uma fragrância com uma performance muito alta e ainda tem esse fundo mais discretinho. Então, pode ser a aspereza que for, não é algo muito protuberante, não é algo que incomoda, né? Então, é um perfume que abre frutado, já trazendo o conhaque amargo, quente, ardido, junto com o cardamomo, que entrega um pouco de especiarias, uma doçura, uma cremosidade. E a maçã, frutinha gostosa, cítrica, muito agradável, com um fundilho ali, uma coisinha bem suave, que é um florado da pimenta rosa e o óleo. Passam alguns minutos, o óleo já desapareceu por completo, a pimenta rosa também já desapareceu por completo, entra esse fundo mais amadeirado, um pouco mais áspero, e o perfume permanece assim até o final. Em termos de performance, é como eu falei, desapega um pouco dessa questão de que um perfume bom precisa chamar muita atenção. Você não precisa chamar muita atenção o tempo inteiro, você não precisa chamar muita atenção se você estiver sozinho. Tudo certo você ter uma fragrância para você usar para você, no seu momento de reflexão, certo? É uma projeção intimista, é uma projeção que dura alguns minutos, você sente ele no ar com mais facilidade, depois disso ele já fica íntimo, uma fragrância rente à pele. Não completamente rente à pele no começo, mas é uma projeção de intimista para moderada. Todos os alarmes... De uma vez. Vamos ter que ir com esse alarme no fundo mesmo, porque eu estou aqui mais de dois minutos, eu acho que não vai desligar, né? Enfim... Onde eu estava mesmo? Ele tem então uma projeção aí que é bem intimista, não é uma fragrância que vai chamar atenção, não é um perfume que vai causar ali e tal, assim, ele fica fraco na sua pele, ele vai ficar suave na sua pele. Na primeira hora, segunda hora, você até sente com mais facilidade, mas dali pra frente ele fica bem suave, bem intimista de fato. Você tem que ter isso em mim. A fixação dele já é um pouco melhor, é um perfume que tem uma longevidade ali de 5 a 6 horas, algumas pessoas ainda encasam isso como uma longevidade bem fraca, bem... né? Eu não vejo tantos problemas nisso. E no doçômetro é uma nota 4, talvez até seja uma nota muito alta, eu acho que ele não é tão doce assim, né? Então pode ser encarado como um 3. Ele tem essa doçura, é uma doçura que persiste até o final, mas ela nunca é exagerada. E você sente tão suave no perfume, dá até pra falar que depois que passam alguns minutos da saída, é um doçômetro zero. mas ele é maior, porque você pode sentir, algumas pessoas podem ter mais sensibilidade, sentir mais facilmente a fragrância e aí você acaba tendo uma impressão de que ele é mais doce. Então a nota 4 tá bem justa. Em termos de usabilidade, você pode usar pra tudo, porque ele é muito suave, ele não vai incomodar ninguém. Você pode usar primavera, outono e inverno, eu só não recomendo usar ele no verão, porque ele não vai durar nada na sua pele com esse calor, se você sai no sol ele vai evaporar daqui, ali no mercado, mas pra neite-se interno, lugar que você pode usar, por exemplo, com ar-condicionado, ou na sua casa mesmo, perfeito. É um perfume que te acompanha na academia, pode ser usado como assinatura social, trabalho, faculdade, barzinho, encontros românticos, durante o dia ou a noite, ele só não é uma fragrância baladeira, não tem performance pra isso, mas é um perfume que, se você quiser usar como assinatura, e quer algo mais especiado, mais adocicado, mais sexy, envolvente, tá aqui. Ele pode ser utilizado, porque ele não tem uma performance, muito grande, não é uma fragrância que chega e é avassaladora, mesmo se você estiver ali, usando ele num calorão, ou você estiver treinando na academia, por exemplo, com o corpo quente ali, ele projetando mais, ou projetar mais dele, ainda não vai chegar no teu companheiro ali do lado. No máximo, o instrutor da academia vai sentir ali, na hora que ele ajudar você, né, na hora que falhar ali o músculo, não derrubar tudo no chão, e quebrar o piso ali, descontar do salário do coitado, né. Enfim, matura essencial exclusiva, eu sei, não é um perfume que, tenha performance boa, mas, bons perfumes não precisam ter, necessariamente, performance avassaladora. Eu acho esse perfume, muito gostoso, ainda que seja bastante suado. Dá uma chance, experimenta, se você gostar tanto assim da fragrância, mesmo com a performance fraca, quem sabe, né. Enfim, e é isso, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, muito obrigado aos membros do canal, que assinam o Clube dos Canais, a ajuda de vocês é imprescindível para a manutenção do mesmo, em planos a partir de R$2,99, que oferece um benefício que você está procurando. Assine de acordo com a sua necessidade. É o alarme no final do vídeo, olha que legal. E não deixe também de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, espero que vocês tenham um excelente final de semana, no meu ombro, está legal, isso aqui é só um salom, eu senti uma dorzinha, mas já está zero, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tchau.